Então, memorização aqui de como renomear arquivos com numerações diversas no Windows Explorer. Isso facilita muito fotos, vídeos, sequência de vídeos, sequência de qualquer coisa. Então nós temos aqui fotos diversas misturadas com a numeração aqui 9000, aqui 2000, enfim, números diversos. Então eu venho aqui na primeira, quer dizer, dou CTRL A, seleciono todas, aí venho na primeira, clico com o mouse do lado direito, vou aqui em renomear e aí coloco, por exemplo, Manuela e, vou botar tudo em caixa pequena, Rafaela 1, vou botar aqui 1. Quer dizer, nem precisava botar 1, eu botava só o termo, ele já vem numerando, fazer de novo para fixar. Então venho aqui, renomear Manuela e Rafaela e aí vou dar Enter. Aí vê que ele numerou aqui até 7. Aí, por exemplo, eu tenho outra pasta que eu quero dar continuidade. Aí o que eu faço? Eu venho aqui, copio o nome. Aí digamos que eu passei que essa pasta agora aqui é uma segunda pasta e eu quero continuar a partir do 8. Então venho aqui, copiei lá, então vou renomear, vou botar colar, então apareceu o 7 aqui que eu tinha copiado daqui, troco por 8, dou Enter e aí 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E aí vou para as outras pastas e vou por tema e vou renomeando assim.